A data desta ação não foi escolhida por acaso. 23 de julho é o dia de enfrentamento à situação de rua de crianças e adolescentes. A mobilização da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, a Cênticas, tem a intenção de fazer a sociedade refletir sobre o tema. Nós estamos disponibilizando os papelões, distribuindo o material informativo para que ela possa expressar o que ela entende a respeito do papel da criança e do adolescente na nossa sociedade. A mensagem da campanha Criança Não É de Rua é simples e direta. O que nós pedimos, o que nós apelamos é que as pessoas não deem esmola para a criança. Nos ajude, componha com a Prefeitura Municipal de Terezina para que a gente possa retirar a criança da rua porque nós temos os serviços que estão sendo ofertados nos territórios, nas áreas vulneráveis para justamente fazer com que essa criança tenha acesso à escola, ela tenha acesso à educação, ela tenha acesso ao lazer. Mas o que dizer a pessoas como o seu Mariano, que fica tão sensibilizado ao ver crianças na rua? Me dói, porque eu também sou pai, deberi uns 15 filhos, me dói. Sem saber qual é o destino daquela pobre criança inocente. No final de 2014, a Prefeitura identificou 247 moradores de rua. Desses, 22 eram crianças ou adolescentes. Essa população recebe o atendimento de 40 agentes de proteção social das Cênticas. Mas nós, cidadãos, também temos o dever de não estimular a permanência dessas pessoas na rua. Para ajudar, a melhor saída é procurar a Prefeitura de Terezina. A Secretaria tem um número gratuito, onde é possível fazer a comunicação de menores em situação de rua. Nós temos o DISC Denúncia, nós temos o 0800 280 5688, como também nós temos o 0800 086 2400, que está à disposição. Qualquer tipo de denúncia, nós vamos em busca. Para o seu Geodeci, a campanha Criança Não É de Rua já surtiu efeito. Porque lugar de criança é estudando, aprendendo, passando o futuro do cidadão. E aí E aí Obrigado.